Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme trazendo um vídeo novo aqui no canal, galera, Reins. Eu vi esse jogo no canal do Mano Monark e eu achei muito, muito, muito bom, galera. Esse jogo é muito bacana, nós somos um rei e temos que governar a nossa monarquia, por assim dizer, o nosso reino. Vamos avançar aqui e vocês vão entender sobre o que se trata. Tem aqui a igreja, o povo, o nosso exército e o banco, certo? E nós temos que manter eles lá em cima, se um deles chegar a zero, a gente perde o nosso reino. Bem, esse rei aqui, ele perguntou se eu sou o novo rei, eu falei que eu era o novo rei. Ele perguntou então se foi eu que aprisionei ele e coloquei ele na masmorra. Eu falei, não, não fui eu que fiz isso com você. Aí ele tá falando comigo, esse é o espírito dos caídos. Bem, agora é sua responsabilidade, boa sorte, eles são loucos, você verá. Quem? Eu quero saber quem. Mantenha o equilíbrio entre os quatro poderes para continuar com a cabeça no lugar. Beleza, são aqueles quatro poderes que eu falei ali em cima. O espírito olha pra você de forma pensativa e desaparece. Você entra na sala do trono. Beleza. Vida longa ao rei, logo pela prosperidade de vossa majestade, arcebispo. Vida longa ao rei? Sim. Porque ali ó, lá em cima a gente vai ajudar a igreja. E a igreja é uma coisa muito rica, né galera? Tanto faz, qualquer igreja, igreja católica, evangélica, universal, é uma coisa muito rica. Se a gente apoiar eles, a gente vai estar deixando o pessoal da igreja feliz e eles vão dar dinheiro. Se eu disser que não, eles vão nos dar dinheiro também? Bom, vou dizer que sim. Eu ia perder dinheiro, galera. Escutei barulhos estranhos no castelo durante a noite. Precisamos de mais guardas. Vamos colocar mais guardas, mas isso vai tirar nosso dinheiro, galera. Estão vendo ali o símbolozinho do dinheiro, a gente vai perder aquele dinheiro. Ó, perdemos dinheiro. A torre da basílica está caindo aos pedaços. Precisamos de ajuda. Cara, sinto muito, senhor Papa, mas eu não vou poder gastar com você agora. Agora vocês vão ver que a igreja, galera, vai diminuir o conceito delas em relação a mim. Esse jogo, cara, eu vi o Monarco jogando e falei, caraca, que jogo fera. Que cara, ele pensou muito bem em jogar esse jogo, em fazer esse jogo. As nossas decisões vão influenciar em quantos anos vamos conseguir governar. Nós já estamos há três anos no poder. Olha, vocês viram que decaiu ali, né? Precisamos melhorar as defesas. Os bárbaros das baronhas orientais estão nas fronteiras do nosso reino. Se eu melhorar, ele vai subir o exército. Porém, galera, eu vou ficar sem dinheiro. Vamos melhorar porque eu também não quero ficar sem exército. E aí, meu dinheiro tá acabando. Agradeço. O que é que tu agradece? Quem cuida dessa ave? Agradeço. Quem cuida dessa ave? Eita, chegou! Jovem governante. Jovem governante, pelo menos cinco anos. Instaure um toque de recolher nas ruas da capital. Não são seguras à noite. Eu vou instaurar um toque de recolher, galera. Mas aqui vai mexer no meu dinheiro. Eu não quero mexer em nada de dinheiro até agora. Beleza. Tenho um presente pra você, irmãos. Esse é o bobo da corte. Divirta-se. Esquerda ou direita? Nós somos da esquerda à direita, galera. Cara, eu não quero alegar a igreja, não. Eu vou mexer aqui. Caraca, tomara que eu aumente o meu dinheiro. Por favor. Ai! Nós vamos ficar pobre. Nós vamos perder, galera. Nós vamos morrer. Tenho um presente pra você em uma das mãos. Eu perguntei da esquerda, né? E... Borrat, gargulo. Lhe dá um pássaro morto. Depois sai correndo guinchando. Vai tomar banho, velho. Ok. O rio Pingo está se alagando. Está alagando os campos. Precisamos da igreja e do exército. Vai mexer no meu dinheiro? Eu não quero nada que mexa no meu dinheiro. Aqui o povo vai descer, galera. O povo desceu muito, muito. Deveríamos atacar o reino do sul. Eles estão ficando cada vez mais fortes. Mas a gente não tem dinheiro, velho. Ih, o povo vai ficar... Vamos atacar, então. Atacamos. Beleza. O navio foi isolado em quarentena. Pode ser a peste. Será que devemos isolar todo o porto? Bom, galera. O porto é a fonte de entrada de todo o comércio do nosso reino, né? É ali que chegam os navios, que são os únicos meios de transporte para viajar para longe. E... Cara, o nosso comércio está no porto. Eu não vou isolar o porto inteiro, velho. Eu não vou isolar o porto inteiro. Vou isolar só o navio. Ai, meu Deus. Ah! Subiu meu dinheirinho. Subiu meu dinheirinho, mas o povo está revoltando. Daqui a pouco o povo se revolta e me mata, galera. Mas nenhum navio apresentou doença. Estamos a salvo. Fique de olho nisso. Vamos retornar aos negócios. Ah, eu quero que meu dinheiro suba. Eu quero que meu dinheiro suba e temos que proteger o povo agora, galera. Gostaria de jogar a nã vermelha, senhor? Vamos começar com uma pequena aposta. Não quero arruiná-lo. Cara, eu não quero jogar, não. Eu não quero jogar, não. Esse cara já me deu um passarinho morto ali atrás e eu não quero que ele me sacaneie de novo. Esse é Roberto ou... Não, eu sou o rei Roberto ou o jovem. Eu vou ajudar o povo, galera. Gostaria de se casar com uma jovem princesa de um reino vizinho? Isso vai tirar meu dinheiro, galera. Não, eu quero casar com uma princesa do meu povo. Porque eu estou ligado, se eu casar com um reino vizinho, meu povo vai ficar... Traumalizado. Ei! Sua igreja é fraca. E o povo exala blasfêmia. Não. A minha igreja é forte. Ei, eu tinha que ter concordado com ele, galera. A gente vai ficar se arruinando, hein. Um terremoto destruiu grande parte da capital. A guarda da cidade está a posto esperando o seu comando. Evitar saques. Salve as vítimas. Um terremoto. Beleza. Vamos salvar as vítimas, galera. Para a gente deixar o povo feliz. A gente vai perder dinheiro para caramba. Seu país está... Eu sabia, velho. Mas tanto uma escolha quanto a outra iria me matar. Se eu evitasse os saques, eu não ia salvar as vítimas. Ou seja, o povo ia ficar revoltado comigo. E aquela perninha ia baixar. E a gente ia perder o reino para o povo. Que ia se revoltar. Como a gente salvou o povo, eles não ficaram muito irritados. Porém, a gente perdeu. A gente foi saqueado e perdemos todo o nosso dinheiro. E agora vem aqui o João, o valente, falar comigo. Seu país está arruinado, senhor. Os comerciantes e a nobreza são donos de tudo. Você é torturado e seu corpo é jogado aos cachorros. Seu nome torna-se um insulto. E veio o trovão e me comeu. O trovão e o leitão. Caraca, a gente tem que mandar esses três patamares aqui, galera. Sempre elevado. Eu me descuidei um pouquinho com o dinheiro. Mas eu ia morrer de qualquer jeito. Porque o povo ia se revoltar. Bom, nós conseguimos ficar 15 anos no poder. Essa foi a primeira vez que eu joguei, galera. Fomos torturados e os cachorros comeram a gente, galera. Caraca, o rei está morto. Avançar. Olha, nós ficamos aqui. E ficamos aqui bastante tempo, galera. Bastante tempo. O monarca disse que na caveirinha dá para ver. Roberto jovem no... Ok, clicar aqui. Monarca, maldito. É, na caveirinha não tem nada. Aí tem mais coisas para a gente ir desvendando, galera. Tem aqui, vença um duelo, recrute um médico, encontre o diabo. Essa deve ser... Cara, vou jogar mais uma vez, galera. Vamos encontrar o demônio? Você é o jovem rei? Sim, eu sou o jovem rei. De novo, não. Caraca, já vai começar com isso. Meu Deus. De novo, não. Brincadeira. Eu sei que já passamos por isso. É nossa maldição. Não entendo. Que maldição é essa? Nós lembraremos de todos os reis dessa dinastia. Cada compromisso, cada morte por eras. O que ele vai se lembrar? Eu quero saber como ele vai se lembrar disso. Dizem que somente o diabo nos permitirá esquecer dos reis amaldiçoados. Mas ele existe? Não existe? Existe. É um pensamento interessante. Talvez exista. Talvez o encontremos algum dia. O que a gente escolheu, a nossa missão, galera, é encontrar o diabo. Vamos ver se... Nossa, velho. Eu sou muito demoníaco de encontrar o diabo. Beleza. É um pensamento interessante. Talvez ele exista. O espírito desaparece lentamente. Ok. Ele foi embora. Isso a gente tem que jogar com a nossa imaginação, galera. Comece a imaginar tudo. Fecha os olhos e assista um vídeo. Sério. Eu vou narrar aqui, tipo lendo um livro para vocês. Mas escolhendo as minhas decisões. É melhor pecar pelo excesso. Você precisa recrutar mais soldados. Cara, não vou recrutar mais soldados, não. Não quero gastar dinheiro por enquanto. Porque a minha perca ali foi o dinheiro. Os comerciantes gostariam de criar uma nova guilda. E enviar um presente para a corte. Deixa. Vou deixar. Vou gastar de... Ih, caraca. Será que vai diminuir meus soldados? Ai, eu vou perder! Vou ficar no reino em poucos anos, galera. Eu dividi o meu exército criando uma nova guilda, galera. Será que devemos construir embaixadas nos países vizinhos? Pode ser uma boa maneira de evitar guerras. Não, cara. Eu não vou construir nova embaixada, não. Porque eu vou perder meu exército. Eu tenho pouquinho exército. O povo agora vai ficar brabo. Sabia. Agora é o justiceiro Guilherme. Houve uma fuga em massa da prisão. Precisamos de uma equipe de busca. Cara, não. Agora vão se revoltar todo mundo. Eu não quero gastar meu exército. Mestre Farringo. Senhor! Sou o mestre Farringo. Mestre da guilda dos comerciantes. Aceita este símbolo da nossa gratidão. Não aceito subornos? Eu vou aceitar um suborninho que eu quero dinheiro. Peguei o dinheirinho. Peguei o dinheirinho. O Reino do Sul alega que você está prometido para a jovem princesa. Recusar-se pode resultar em guerra. Ih, galera. Mas aí eu vou aceitar. Será que minha espada vai subir? Ah! Vamos casar! Se você fosse um animal, qual seria? Um leão? Eu seria um cachorro, velho. Um escorpião? Um escorpião venenoso. Mas eu gosto de escorpião. Uma gazela? Não. Gazela tem medo do perigo. A gazela... O povo vai ficar revoltado do rei ser uma gazela. A região montanhosa perto da fronteira leste é perigosa e desagradada. E desregrada. Eu tinha que ter escolhido o leão, galera. Um rei é o leão da cérebro. Eu seria um leão. Eu acho que eu errei ali. E nós somos o rei Henrique agora. Esse é o João Cruvel. A região montanhosa perto da fronteira leste é perigosa e desgenerada. Há opções? Vamos saber. Nossa. Outra. Podemos nomear Sir Godofredo. Olha o nome do cara. Como governador. E fazê-lo pagar pelo privilégio. Vamos nomear o senhor... Vamos fazer, galera. Vamos nomear o Godofredo como governador e fazer ele pagar o privilégio pra gente depois. Beleza. Seja firme. Eu aceito, senhor. Será uma honra levar seu governo a um território selvagem. Esse é o senhor Godofredo. Seja firme. Seja justo. Vou botar pra ele ser justo porque eu não quero perder minhas tropas, galera. O povo tá alegre comigo. Minhas tropas agora que eu tô sentindo que vai ter uma revolta e a gente vai perder nossas tropas, galera. A gente vai perder a nossa morte, vai ser pela guerra. Graças ao senhor Godofredo, a região montanhosa se tornou corrupta e desregrada. Cara, eu falei com ele pra ser justo, velho. Não falei com ele pra ser rígido. Eu falei, seja um governador justo. Faça-o retornar. Que rápido. Caraca, vamos fazer ele retornar, galera. Senhor Godofredo lidera uma horda de bandidos. Desejo enviar o exército. Se eu enviar o exército, eu vou ficar sem exército, galera. O povo agora vai ficar brabo comigo. Eu tenho que ganhar alguma coisa do exército ali pra poder usar ele. Senhor Godofredo lidera uma horda de bandidos. Desejo enviar o exército. Não. Depois da decisão, o caos se restaurou nas fronteiras de leste. Meu Deus. Rex quer que você o siga. Senta. Tudo bem, calma. Vamos seguir o Rex que eu gosto do meu cachorrinho. Eu queria ser um cachorro. Rex quer brincar. Vai pegar? Não, não. Vamos brincar com o Rex. Cara, cachorro é o melhor animal do mundo. O Rex traz a bola de volta. De novo? Chega. De novo. Rex traz a bola de volta. De novo. Vamos ficar brincando. De novo. Cinco vezes, galera. Pronto. Já brincamos muito com o Rex. Agora já chega. E o Rex leva você à floresta. Calma. Aí não. Vamos. Vamos à floresta. Vamos com calma. Eu brinquei bastante com o Rex, galera. Espero que ele seja meu amigo agora e me leve por uma coisa boa. Rex, eu joguei bola para você ir lá longe. Você trouxe para mim. Eu joguei de novo. E assim umas cinco vezes seguidas. Rex, seja meu amigo. Rex para na frente de um cogumelo laranja. Se eu comer o cogumelo, será que eu morro? Eu vou comer, galera. Eu vou comer. É porque eu brinquei com ele. Ele me levou para lá. Eu vou comer. Eu vou confiar no meu cachorro. Eu vou comer o cogumelo. Opa. Isto surtirá efeito a cada ano. Ignorante. De agora em diante, você saberá exatamente como suas decisões afetam o reino. É uma bênção ou uma maldição? É os dois, cara. É os dois. Mas vocês viram que ali a gente... Vinte de cada. Ok. A gente agora tem aqui o patamar quanto cada uma coisa vale. A gente sabe, né? Isso é bom. Isso é bom. E aí, galera. Ah, agora eu sei quanto que eu ganho e quanto que eu perco. Eu vou perder dinheiro aqui, mas vou ganhar exército. É o que eu preciso. Preciso de exército. Eu vou reinar muitos anos aqui, galera. Esse vídeo está ficando longo. Mas vem comigo que está muito bonito. Precisamos melhorar as defesas. Os bárbaros da Barônia Orientais estão nas fronteiras do nosso reino. Vamos melhorar a defesa. Não faz mal. Senhor, um bom médico salvou a vida do meu sobrinho. Ele conhece os feitiços. E está por aqui. Deixa eu entrar. Bom, um médico... A igreja não gosta muito de médico pelo que eu estou vendo. Eu estou com 36, estou com 45 da igreja. Mas o povo está sofrendo, galera. Eu não sei se perco 5 da igreja e ganho... Eu vou perder 5 da igreja e vou ganhar 5 do povo. Para ficar os dois ali com 40, 41. Beleza. O sábio. Recrute o médico. Beleza. Recrutamos o médico. Novas cartas aparecendo. Caraca, esse vídeo vai ficar... Eu tinha que fazer uma live stream desse jogo, galera. Muito bom. Obrigado, Mano Monarca, por ter me apresentado esse jogo, velho. O canal do Mano Monarca aqui na descrição, galera. Passem por lá, que ele está trazendo 3 a 4 vídeos por dia. Mano Monarca voltou e vai voltar a bombar no YouTube igual antigamente. Eu confio naquele moleque demais, demais, demais. Além de ser meu amigo, eu sou uma ótima pessoa. Sou um médico, alquimista e estudo venenos. Posso cuidar da vida e da morte também. Eu não sei se eu perco a igreja. De qualquer maneira, eu vou perder na igreja, galera. De qualquer maneira. Só que eu perco 5 ou 10. Vamos perder 10. Bem-vindo, médico. Ele me deu cartas e eu vou aceitar ele como sendo uma pessoa bem-vinda aqui. Queremos construir um novo mercado. Isso abrirá portas para o comércio exterior. Agora eu vou agradar a igreja, galera. Mas se eu agradar a igreja, eu arruino o povo. Vou perder 5. Não vamos abrir, velho. Não vamos abrir. Eu tenho que gerir bem aqueles 4 índices ali em cima. E eu acho que a gente está jogando bem para caramba, galera. Sua fortaleza é muito fraca. Sugiro construir uma torre nova. Vamos construir uma torre nova. Beleza. Aí, moleque! A gente está indo bem, galera. Uma nova técnica de plantio melhorou nossas colheitas. O que fazer com a renda? Vamos compartilhar? Ou vou guardar para mim? Não. Vamos compartilhar que todo mundo vai ficar feliz. A igreja vai ficar feliz. O povo vai ficar feliz. E o exército vai ficar feliz, velho. Não seja um rei ganancioso. Seja um rei honesto e justo. Senhor, sua urina está cheirando a rodendro. Evite cavalgar por enquanto. Cara, eu vou continuar cavalgando porque eu quero aumentar o meu exército. Se eu botar para cá e não perco nada, eu vou continuar assim. Só se eu morrer com o fedor do meu xixi, né? Beleza. É... João Crumwell. Ah! Sussurrando. Uma jovem alega que o filho é um bastardo seu. Quer fazer o problema desaparecer? Galera, nosso vídeo vai ficar por aqui. Está com 20 minutos. Amanhã vai ter a continuação desse vídeo aqui. Avaliem ele do jeito que vocês acharem justo. Façam o que vocês quiserem. Aqui a Venarquia é nossa. Nós já estamos no poder por 16 anos e somos o Henrique, o Sábio. E eu acho que a gente está tomando decisões muito acertadas. Pessoal, muito obrigado então a todos vocês que assistiram. Se gostaram, deixe um like. Só se gostaram mesmo. E amanhã acompanhe a continuação dessa nossa partida aqui. Obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. E amanhã acompanhe a todos vocês.